Eu acho importantíssima essa visita, essa fiscalização, você sabe como é, a gente mora no Rio de Janeiro e tudo é muito complicado. O cara jogou um ano de futebol, ele acha que é professor, o cara fez um ano de altinha, ele acha que é professor, ou seja. Antes de você ter profissionais de educação física que não estejam atualizados, isso que é importante do CREF, tá, vindo fiscalizando e também te dando respaldo em outras áreas que aqui no Leme, vocês estão vendo aqui, que tem daqui até o final do Leme, vocês vão ver aí uma porção de gente dando aula, entre aspas, que não são profissionais da área ou não estão realmente, devidamente atualizados.